1 para 1 com João Guerreiro, atacar o sexto Miller, perde agora a bola ao Benfica, acelera a Matthews, procura a mão esquerda e mais uma vez. Saída rápida e Oliveirense tenta aqui impor um ritmo forte, um desajuste defensivo e Matthews vindo do lado contrário, aqui um desajuste defensivo temporário. Com a mão esquerda, contra-ataque rápido Oliveirense, Matthews vai até ao fim e mais dois pontos, empate no encontro a 14, quando Tomás Barbosa suma agora a organização. Terceiro período, Jessy Nalsen ali com a bola, Barbosa, Matthews atira de fora e marca, há pouco marcou aquele sexto espetacular na primeira parte, 5 foram os passos. Quase a libertar-se, poderá estar aqui um bocadinho a chave, quase a libertar-se para o lançamento de 3 pontos. Bom trabalho, muito bom trabalho de Matthews hoje a jogar a um nível. É um jogador de confiança, vá, digamos, é um jogador que mesmo com poucos minutos o Norberto Alves sabe exatamente o que é que pode contar dele. E agora, e se Matthews aqui a defender e a afundar? Grande desarme de Daniel Relvão, vai permitir à Académica ir novamente para o ataque e agora do lado contrário, a responder a E.C. Métis. Deste segundo quarto, e a partir daí não marcaram mais, apenas 4 pontos num quarto, lá está, mais um turnover aqui, E.C. Métis, mão esquerda e sai afundando-se. Agora o Olivarense com uma defesa mais, mais um ataque para a equipa do Maia. Aqui direto com o Gomes, desfazou para o sexto, aí um passo lento e E.C. Métis, muito rápido. O Alicoque e coisa ali naquela perna. O Alicoque e coisa ali naquela perna. Tudo corre mal a equipa do Barraense hoje. 71, 30. O Alicoque também não saírem. Agora, grande bola de E.C. Métis a passar pelo meio da defesa e depois a finalizar com a fundança. Obrigado.